Olá! Vamos trabalhar hoje com a racionalização de denominadores, que é muito importante na área da matemática e do raciocínio lógico. Eu tenho aqui essa fração que é o numerador número 1, e o denominador seria o número proveniente da subtração da raiz de 11 menos a raiz de 7. Perfeito? Bem, eu coloquei aqui um pequeno enunciado teórico que diz o seguinte, ao se inscrever em uma fração, deve-se fazer com que seu denominador seja, sempre que possível, um número racional. Existem diversas técnicas que transformam os frações de denominadores irracionais em outras frações equivalentes, em que os denominadores sejam racionais. Isso se chama processo de racionalização de denominadores de números fracionais. Então, se você observar, nós teríamos o seguinte, nós temos que transformar esta fração aqui, sobre raiz de 11 menos a raiz de 7, em uma outra fração equivalente de mesmo valor, obviamente, que esta fração aqui, mas com uma nova aparência, uma nova roupagem. Para fazer isso, nós podemos, então, trabalhar no seguinte modo. Eu tenho aqui a fração original, né? Olha bem, sempre que eu tiver um denominador assim, uma subtração, de observar que este número aqui é irracional, este também é irracional. Ou então, poderia ser este aqui irracional e este aqui irracional, certo? Por exemplo, nós vamos multiplicar o denominador comporto de duas partes, esta da esquerda, o sinal de menos, e esta da direita aqui. Então, a gente multiplica por estes mesmos valores aqui, que estão aqui embaixo do denominador 1, só que com um sinal contrário, positivo. Por exemplo, se aqui fosse positivo originalmente, a gente multiplicaria pelo negativo. E como é negativo, é pelo positivo. Então, vamos fazê-lo aqui, né? A fração original seria esta. Então, a gente vai, de antemão, fazer o seguinte. Olha aqui. Eu tenho aqui esta fração, então eu repito aqui. Número 1, né? Traço, vai ser em 11 menos 7. Perfeito? O que é que eu faço? Eu multiplico por o sinal invertido. Aí, o que é que eu faço? Eu vou colocar em cima e embaixo, porque senão vai alterar o resultado. Seria 11 mais raiz de 7. E aqui embaixo, 11 mais raiz de 7, né? Então, se a gente verificar, seria a mesma coisa se eu quisesse dividir esta parte aqui de cima por essa de bastarela, porque isso aqui é igual a isso. Então, não alterou o resultado. Então, a gente costuma, às vezes, assim, né? Para melhorar, colocar assim entre parênteses para facilitar a visualização. Certo? Agora, veja bem. O que é isso aqui? Isso aqui é aquela regra que a gente conhece da matemática. Então, é a mais b que multiplica a menos b. Então, o resultado disso é o quê? Isso é igual ao quadrado primeiro ao quadrado primeiro ao quadrado primeiro mesmo ao quadrado segundo. Bem, então é só aplicar esta regra aqui. Ora, 1 multiplicado por isto aqui dá esse aqui, né? Então, vai ligar 11 mais raiz de 7. E aqui embaixo? Seria o quadrado primeiro que seria 11 ao quadrado como aqui tem raiz quadrada raiz quadrada de 11 ao quadrado dá 11. E aqui? Menos raiz quadrada de 7 ao quadrado dá quanto? Dá 7. Eu gostaria de enfatizar que a gente tem que realizar esses conceitos aqui essas multiplicações e divisões dessa forma. Vocês têm que lembrar. Então, a resposta é igual a 11 mais 7. Se vocês estiverem esquecidos só vão fazer uma revisão dessa parte da matéria. A gente tem até algumas aulas sobre isso aqui no nosso canal. 11 mais 7 11 menos 7 dá 4 que seria a nossa fração racionalizada. Ou seja, este valor aqui que nós temos inicialmente é exatamente igual a este valor aqui. Grato! E até a próxima!